Essa moda é pra quem tem muita fé em Deus, gente Soltava gritos de estremecer O soldadinho religioso orava ao Deus bondoso Sem o chefe saber Um certo dia o seu comandante Ficou sabendo do que acontecia Que o soldadinho só falava em Deus Isso pra ele era rebeldia Foi intimado a ir em sua sala Com arrogância o superior dizia Sou eu que mando nesse pelotão E sua religião é pura fantasia O comandante disse ao soldadinho Com a intenção de lhe humilhar Tá vendo aquele caminhão no pátio Que há muito tempo está sem funcionar Sei que você não sabe dirigir Peça a seu Deus pra lhe ensinar Se dirigir aquele caminhão Vou me ajoelhar ao chão E a seu Deus adorar O soldadinho entrou na gabine Orientado pelo seu Senhor Deu uma volta em todo o quarteirão Voltou e disse ao seu superior O caminhão precisa de uns reparos Posso fazer isso para o Senhor O comandante se ajoelhou ao chão E a Deus pediu perdão Dizendo o caminhão Está sem motor O branco quarteirão Obrigado.